E aí, pessoas? Tudo em cima? Bem-vindos novamente ao canal. Existe uma célebre frase que afirma o seguinte. A melhor maneira de se aprender matemática é estudar matemática, mas baseado principalmente em coisas que já foram feitas. Ou seja, eu vou fazer aqui agora uma série de exercícios envolvendo a teoria das probabilidades. Mas na parte inicial, esse lance de ficar retirando bola é uma coisa bem clássica. É algo que dá para entender bem. E a partir daí, gostaria de deixar vocês com um conhecimento já amplo, com uma enciclopédia de recursos para resolver outros exercícios similares a esse. Então, eu vou fazendo um por um aqui. São 18 perguntas dentre uma situação apenas. Está certo? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, probabilidade. Lê o exercício, grifa aquilo que é importante, ou destaca, ou anota, ou retira. Considere uma caixa contendo 5 bolas azuis, 2 pretas e 3 vermelhas. Então, a gente tem 10 bolas aí. 2 bolas serão retiradas. Então, em todos os exercícios, a gente vai tirar 2 bolas. Não importa como esteja a pergunta. Tire 2 bolas. Diante de tal situação, determine a probabilidade, aí vem aqui a número 1, de se tirar 2 bolas vermelhas. Bom, uma regra muito importante dentro da probabilidade é o seguinte. A gente viu em vídeos anteriores, ou vocês mesmos viram em aulas com seus professores, que probabilidade nunca o número de cima será maior que o número de baixo. Certo? Porque você tem as chances de algo acontecer, então, essas chances vão de 0 a 100%. E o que é o 100%? É quando o número de cima é idêntico ao número de baixo. Por exemplo, 4 sobre 4, 8 sobre 8. Aí, esses dois números se cancelam, o resultado é 1. Então, em números decimais, o 1 representa o 100%. E é 0, né? Quando o numerador é 0 e embaixo, obviamente, nunca vai poder ser 0. Então, 0 dividido por qualquer coisa, o resultado é 0. Então, o menor número de uma probabilidade é 0 e o maior é 100. A gente viu isso em vídeos anteriores também. Uma outra coisa muito importante, a gente não pode esquecer, é a gente vai retirar 2 bolas, independente da cor. Você vai ter 1 fração para cada bola retirada. O exercício é tirar 5 bolas. Você vai ter 5 frações, 1 para cada bola. É sempre assim, tá? A partir do momento que você escreve 1 fração, é porque, teoricamente, você já retirou essa bola. Tá? E uma última informação, antes de a gente começar. Se eu quero tirar 2 bolas vermelhas, é porque eu quero tirar 1 bola e outra bola. Na hora de ler isso, eu pronunciei o E. Sempre que você quiser uma coisa e outra, assim como na análise combinatória, você vai multiplicar essas duas coisas. Se eu quiser tirar 1 bola ou outra, sempre que eu, na probabilidade, ler algo do tipo 1 coisa ou outra, eu vou somar essas duas coisas. Por quê? Porque é como a primeira não tivesse acontecido. Você tem essa situação ou essa. Então, essa aqui acontece ou essa aqui acontece. Elas são independentes. Uma não depende da outra, entendeu? Agora, quando você tiver uma coisa e outra, quer dizer que a segunda depende da primeira, né? Porque essa aqui acontece, e isso vai alterar o que vai acontecer com a segunda, certo? Então, vamos resolver. Ó, probabilidade de tirar 2 bolas vermelhas. Sugestão que eu te dou sempre. Coloca um esqueminho. Ó lá, vermelho. Eu vou chamar de V, tá? Preto eu vou usar a letra P, e azul vou usar a letra A. Então, eu quero tirar 2 vermelhas. Então, eu quero tirar uma vermelha e outra vermelha. Aqui o pontinho de vezes, ó. É essa probabilidade que eu quero. Você pode também, ao invés de usar apenas um rascunho técnico, né? Você pode escolher a probabilidade de... Você pode V e V. Ou seja, existem várias maneiras de você escrever isso. Ou você põe o V e V apenas aqui, e aqui coloca apenas a letra P de probabilidade, faz a conta, tá? Não tem uma regra muito a fundo para isso, não. Então, se eu vou tirar 2 bolas, ó, eu vou ter uma bola e outra, portanto, 2 frações. Aí, vamos lá. Quais são as chances de tirar uma vermelha? Eu tenho 3 vermelhas dentre 10 bolas. 3 vermelhas em 10 bolas. E qual é a chance agora de tirar a segunda vermelha? Lembra que eu comentei que uma coisa e outra, a primeira, ela altera diretamente na segunda acontecer, né? São dependentes aqui. Então, se antes você tinha 10 bolas, você já tirou uma, então, agora você tem 9. Se antes você tinha 3 vermelhas, você já tirou uma, agora você tem duas, tá? E aí, você faz a conta do jeito que você quiser. Eu, particularmente, gosto sempre de simplificar antes, né? Porque é um produto, ó. 3 por 9 dá 3, 2 por 10 dá 5. Então, em cima sobrou 1, embaixo ficou 5 vezes 3, que é 15, tá? Então, a probabilidade de tirarmos 2 bolas vermelhas, 1 em 15, ok? Vamos pegar aqui agora essas duas, porque elas são bem parecidas, ó. Aqui eu estou apenas mudando a cor da bola, por enquanto. Para quê? Para que a gente tenha um treinamento básico antes, né? De pegar umas mais interessantes, tá certo? Bom, a probabilidade de tirar 2 bolas pretas. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Probabilidade de tirar preta e preta. Tá? Então, vai ter duas frações. Qual a probabilidade de tirar uma bola preta? Ó, vamos ver quantas bolas pretas a gente tem. São duas pretas. Então, a probabilidade de tirar a primeira são duas, hein? 10. Probabilidade de tirar a segunda, então. Já tirei uma preta, agora fica 1. Já tirei uma bola, agora ficam 9. E aqui agora a gente simplifica, ó. 2 por 10 dá 5, né? Aí eu vou ter em cima que vai sobrar apenas o 1. Embaixo, 5 vezes 9, que é 45. Uma em 45, tá? Probabilidade de tirarmos duas bolas azuis. Então, a probabilidade de tirar azul e azul. Bom, então são duas frações, né? Uma e outra. Azuis eram 5. Deixa eu conferir aqui. Isso, 5 azul, duas pretas e 3 vermelhas, ok. Então, a probabilidade de tirar a primeira azul. 5 em 10, né? Ou meia, já pode escrever meio direto. Vezes. Probabilidade de tirar a segunda azul. 4 em 9. E agora você simplifica. Ó, 5 por 10 aqui vai dar 2 embaixo. 4 por 2 vai dar 2 em cima. Sobramos com 2 em cima e 9 embaixo. 2 nonos. Vale salientar que quanto maior for a sua exigência, menor vai ser... Menores serão as chances, né? Ó, 1 em 15. 1 em 45. Por quê? Porque tem pouca preta, né? Como azul é o que tem mais, então as chances são maiores aqui, ó. Tá certo? Maior até um pouquinho que 20%. 2 em 9 vai dar 2, 2, 2, 2, 2. Ó, 2 dividido por 9. Isso, 0, 2, 2, 2. Ou seja, chance de 22, 22, 22, 2, 2%. Ok? Um pouquinho mais que 20%. Bom, agora vamos com algumas variações, né? Vamos pegar aqui os números 4 e 5. E é o seguinte, caso um exercício, ele faça uma pergunta, né? Que você já tenha respondido antes, você pode usar esse resultado nos próximos, tá? Aqui eu não vou fazer isso não, a não ser que os dois já estejam aqui na tela, tá bom? Ó, qual a probabilidade, então, de tirar somente uma bola azul? Então, eu quero a probabilidade de tirar uma bola azul e... Eu tenho que tirar duas, né? Qualquer outra, né? Tá certo? Só lembrando o seguinte, isso aqui é um símbolo que eu adotei nesse exercício, tá? Se você fizer isso numa prova aberta, você tem que explicar o que é o A. Bolas azuis. O que é uma interrogação? Qualquer bola, entendeu? Você tem que deixar uma legendazinha. Você não pode deixar o professor adivinhar isso que você está colocando aqui. A não ser que seja o seu professor de sala de aula. E ele já faz isso sempre, então, vocês conhecem o código um do outro. Mas não faça isso num vestibular sem explicar o que é esse A, o que é essa interrogação. O P, todo mundo sabe, que é a probabilidade, tá? Bom, então, vamos lá. A probabilidade é tirar somente uma bola azul. O que isso quer dizer? Vamos rascunhar aqui primeiro. Somente uma bola azul, eu posso tirar azul e... vermelha. Eu posso tirar azul e preta. Mas precisa ser nessa ordem? Não. Eu posso tirar também vermelha e azul. Eu posso tirar preta e azul. Como eu quero tirar somente uma bola azul, então, eu não posso tirar duas bolas azuis. Eu não posso tirar o A e o A, tá? Então, note que eu tenho quatro situações possíveis para acontecer isso aqui. Bom, sendo assim, o que vai acontecer? Eu tenho essa situação, ou essa, ou essa, ou essa. Ou seja, eu vou ter quatro contas e eu vou somar os resultados dessas contas. Porque a maneira, como eu falei, foi uma coisa ou outra, tá certo? Mas antes de fazer essas quatro contas, que seriam aqui oito frações, né? Duas frações em cada uma, é bom a gente analisar o seguinte. Será que é possível agrupar essas contas? Por exemplo, a probabilidade de tirar azul e vermelho. Eu vou rascunhar aqui, ó. A probabilidade de tirar azul é 5 em 10. A probabilidade de tirar vermelho é... Bom, eu já tirei uma bola aqui, independente da cor que seja, agora eu tenho 9. Só que as vermelhas eram 3. Como eu tirei bola azul, então, eu ainda tenho 3 vermelhas. Certo? Agora, vamos tirar vermelho e azul. Bom, a probabilidade de tirar a primeira vermelha, 3 em 10. Como eu já tirei uma bola, então, eu não tenho mais 10, eu tenho 9. A probabilidade de tirar uma bola azul. Bom, eu tirei foi vermelho, eu não tirei azul, então, eu ainda tenho 5 azuis lá. Note que o produto embaixo é idêntico ao produto embaixo e o produto em cima vai ser idêntico ao produto em cima, porque quando você muda a ordem, o produto é o mesmo. Só muda, literalmente, a ordem. E a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, então, quando acontecer isso aqui, de você trocar uma coisa apenas pela ordem, basta pegar uma delas, a que você quiser, e multiplicar por 2, porque você tem duas situações. Então, aqui também você tem duas situações. Sendo assim, a minha probabilidade aqui, então, vai ser o quê? A probabilidade de ter duas vezes azul e vermelha ou duas vezes azul e preta. Certo? Então, vamos lá. Duas vezes azul e vermelha ou duas vezes azul e preta. A probabilidade de tirar azul? 5 em 10. A probabilidade de tirar vermelha? Eu ainda tenho três vermelhas, só que bolas, agora, eu só tenho nove. A probabilidade de tirar azul? 5 em 10. A probabilidade de tirar pretas? Bom, eu não tirei nenhuma preta, então, eu ainda tenho duas, só que bolas, eu só tenho nove. Pronto. E você faz a conta. Sugestão que eu te dou, faça a simplificação apenas, se você conseguir simplificar uma e também na outra das somas aí. Por quê? Para você ter que fugir de cálculo de MMC. Então, mantenha esse denominador idêntico. Então, olha aqui. Duas vezes cinco é dez. Duas vezes cinco é dez. Aqui, o denominador é nove e o denominador é nove. Se eu simplificar esse três com nove, aqui vai ficar um, aqui vai ficar três. Um terço, eu não consigo somar com dois nonos. Aí, você teria que calcular MMC. Entendeu? Então, observa isso primeiro para facilitar as suas contas. Então, nessa primeira aqui, o que sobrou embaixo? Um nove. E aqui também. Então, eu já vou fazer assim, o nove e o mais, que é esse mais aqui. Na primeira, sobrou três. Na segunda, sobrou um dois. Ou seja, a probabilidade vai ser de cinco nonos. Ok? Próxima aqui. A probabilidade é se retirar bola vermelha. Retirar bola vermelha. O que é retirar bola vermelha? É você ter vermelha e qualquer coisa ou duas vermelhas, né? O que você não pode ter é a ausência de vermelho. Então, eu tenho a probabilidade de tirar duas vermelhas ou eu posso tirar vermelha e azul ou azul e vermelho. Então, são duas situações. Ou eu posso ter vermelho e preta ou preta e vermelha. São duas situações. Ah, por que que aqui a gente não multiplicou por dois? Porque vermelho e vermelha, troca de lugar, é a mesma coisa. Então, quando as duas coisas forem iguais, a gente não permuta. Por quê? Porque permutá-las faz gerar a mesma coisa. Então, você estaria contando a mesma coisa duas vezes, tá? A gente só permuta aquilo que tiver situações diferentes, elementos diferentes, tá bom? Bom, tirar a bola vermelha é isso, né? Ou uma vermelha ou duas, tá certo? Então, bora lá. Ó, probabilidade de tirar duas bolas vermelhas. Então, é uma e outra. Ou, agora eu estou aqui, ó. Duas vermelhas e azuis. Vermelha e azul. Ou, duas vermelhas e pretas. Aí, ó. Prontinho. Já armei. Então, a probabilidade de tirar vermelha. Vermelha era três, né? Três em dez. Logo, a segunda vermelha, duas em nove. Agora, isso aqui é o seguinte. Suponha que isso aqui não aconteceu. Então, volta a ter dez bolas de novo, né? A probabilidade de tirar vermelha. Três em dez. A probabilidade de tirar azul. Alguma coisa em nove, porque eu já tirei uma bola. Só que a azul tem cinco. Eu não tirei azul ainda. Então, ainda tenho cinco lá. Ou, ó. Agora, isso aqui acontece mediante, pensando o quê? Que isso aqui não aconteceu. Então, tem dez bolas de novo. A probabilidade de tirar vermelha. Três em dez. A probabilidade de tirar preta. Alguma coisa em nove, porque eu já tirei uma bola. Só que preta eu não tirei ainda. Então, duas em nove. Olha lá. Então, a gente tem essa conta aí para fazer. Aí, observa como eu falei, né? Simplifica aquilo que dá para simplificar em todo mundo. Todo mundo tem um três em cima e um nove embaixo. Três dividido por nove sobra três embaixo. Então, meus denominadores agora são trinta, né? Ó, o dois. O dois tem com todo mundo. Então, dois com dez simplifica dar cinco, ó. Dois com dez simplifica dar cinco. E deixa assim. Não tem mais, né? Embaixo, em todos os denominadores, nós tivemos quinze. Então, eu vou juntar isso em uma fração só. Aí, o mais e outro mais, né? Esse mais aqui, esse aqui. E esse mais aqui, esse aqui. Tá certo? Quando você cortar todo mundo, não esquece que sobrou um, né? Porque você fez uma divisão, você simplificou. Aqui sobraram apenas os cinco. E aqui sobraram dois. Um mais cinco, seis. Mais dois, oito. Então, as suas chances para isso acontecer são de oito em quinze. Ok? Então, bora para lá. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Então, veja o seguinte. Enquanto eu vou arrumando aqui, eu vou falando. Não é para enrolar, não. É porque é importante. Probabilidade, a gente tem que ter muita atenção, principalmente na língua portuguesa. Tudo bem? Esse lance de uma coisa e outra, isso não é à toa, não. Se você fizer errado, você altera todo o resultado de um exercício. Ou seja, você vai errar. Tá certo? Então, tenha paciência com probabilidade. Arma o esqueminha primeiro, faz um rascunho, e depois você parte para fazer. Qual a probabilidade de tirar bola azul? Então, eu não falei apenas bola azul. Então, quais são as chances de tirar bola azul? Eu posso ter azul e azul, são iguais, então, não permuto. Ou azul e vermelha, com vermelho e azul, por isso que eu pus vezes dois. Ou azul e preta, ou preta e azul, por isso que eu pus vezes dois. Pronto. Só uma tragédia agora para você errar o exercício. Se você faz isso aqui, a chance de acertar é muito grande. Então, azul e azul, ou duas vezes azul e vermelha, ou duas vezes azul e preta. Então, vamos lá. Azul, são cinco bolas em dez. Só que agora já tirou uma, então a próxima, quatro em nove. Bom, a chance de tirar azul, cinco em dez. A chance de tirar vermelho, alguma coisa em nove, né? Só que vermelhas são três, eu não mexi nelas ainda. A chance de tirar azul, cinco. Nossa, que cinco horroroso. Cinco em dez. A chance de tirar preto, alguma coisa em nove. Não tirei nenhuma ainda, então são duas, né? E agora, vamos simplificar. Olha, todos eles têm cinco, né? Cinco por dez é dois. Todos eles têm um dois em cima. Então, esse dois corta com esse dois, esse dois corta com esse dois, e esse quatro dividido por dois dá dois. Só esse aqui que corta com três, ó. Então, sugiro não simplificar para não ter que calcular MMC. Bom, o denominador geral, então, resultou em nove, né? Aí, soma de aqui, soma de cá. Aqui sobramos com dois. Aqui sobrou um três. E aqui sobrou um dois também, ó. Dois mais três, cinco. Mais dois, sete. Então, sete e nove são as chances de você tirar a bola azul, ok? Se você fizer essa conta e esse número aqui em cima ficar maior que o de baixo, alguma coisa está errada. Ou seja, você, tá? Propriedade de tirar uma bola azul e uma preta, nessa ordem. Bom, então, eu quero exatamente azul e preta, nessa ordem. Então, eu não vou multiplicar por dois. Então, é uma continha só. Qual a probabilidade de tirar azul? Cinco em dez. Probabilidade de tirar preta? Três em nove. Porque eu já tirei uma bola, mas essa bola que eu tirei não foi preta. Não, peraí. Preta era duas, né? É, preta era duas. Duas em nove. Pronto. Ó, cinco vezes dois é dez. Então, a chance é um nono. E acabou, tá? Sempre que tiver essa expressão nessa ordem, você não vai poder permutar. Por quê? Porque se você permutar, quer dizer que você está contando uma ordem diferente da que foi pedida no exercício. Ou seja, você vai errar. Tá certo? E a ideia é de fazer para não errar, né? Fazer para errar não rola. Então, agora vamos pegar aqui os números oito e nove. Ó. Qual é a chance, né? De se retirar uma bola azul e uma bola preta? Então, você quer a probabilidade de tirar azul e preta. Só que não falou que é nessa ordem. Então, eu posso também tirar preta e azul. Ok? Então, vai ser duas vezes azul e preta. Probabilidade de tirar azul? Cinco em dez. Probabilidade de tirar preta? Duas em nove, porque eu já tirei uma bola. Pronto. Duas vezes cinco é dez. Sobraram apenas dois nonos. Acabou. Está vendo que vai ficando meio que automático, né? Probabilidade de tirar uma bola preta e uma vermelha nessa ordem. Então, a probabilidade de tirar preta e vermelha nessa ordem. Então, eu não vou multiplicar por dois. Eu quero só isso aqui. Probabilidade de tirar preta? Duas em dez. Probabilidade de tirar vermelha? Três em nove, porque eu já tirei uma bola. Perfeito. Então, dois corta com dez, sobra cinco. Três corta com nove, sobra três embaixo. Onde eu vou com esse cinco aqui? Então, em cima cortei todo mundo, sobrou um. Cinco vezes três, quinze. Então, as chances são uma em quinze. Ok? Nossa, mas isso parece tão fácil. Pois é, depois que você pega o jeito, o difícil é errar, literalmente. É lógico que existem algumas coisinhas, alguns detalhes aí que faz com que você, literalmente, altere a maneira de resolver o exercício. Mas, com o tempo, esses exercícios vão aparecendo e você vai pegando o jeito. Quero deixar uma observação aqui. Suponha que a gente tenha, assim, deixa eu ver se tem algum exercício, assim. Não, não tem. Quais são as chances de tirar duas bolas? Tirar uma bola preta e uma vermelha, vírgula. Com reposição. O que é com reposição? Você vai fazer o sorteio, você vai tirar a bola, vai olhar, né? E vai colocá-la na caixa de novo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira tirar uma preta e uma vermelha nessa ordem com reposição. Então, eu quero preto e vermelha. A chance de tirar uma preta, duas em dez. E a vermelha? Três em dez, porque é com reposição. Então, você sempre vai ter dez bolas para retirar. Certo? Quando não falar nada, ou ele falar sem reposição, é porque subentende-se que você só vai tirar as bolas, né? Qual a chance de tirar uma bola vermelha e uma preta? Então, você só vai tirar. Você vai tirar uma e vai tirar outra. Então, você não vai colocar nada de volta. Então, aí você não precisa pensar na reposição, tá? Então, vamos lá. Probabilidade de tirar uma bola preta e uma vermelha. Ele não falou que é nessa ordem. Então, duas vezes isso aqui. Então, é duas vezes uma e outra. Probabilidade da preta, duas em dez. Da vermelha, três em nove. Então, vamos simplificar. Três por nove dá três embaixo. Dois por dez dá cinco embaixo. Em cima ficamos com dois. Embaixo ficamos com quinze. Nossa, que horroroso. Aí, ficou melhor. E é isso. Probabilidade de não se retirar bolas pretas. Bom, o que é você não tirar a bola preta? Primeiro, vamos pensar na lógica. Então, eu posso tirar duas azuis. Posso tirar duas vermelhas. Posso tirar azul e vermelha. Posso tirar vermelho e azul. Olha lá. Então, eu tenho essas quatro situações. O que é não tirar a bola preta? É isso. Mas, você também pode fazer da seguinte forma. Se eu tirar a preta, eu estou fazendo coisa errada. Como que eu posso tirar a preta? Eu posso tirar preta e azul. Ou azul e preta. Eu posso tirar preta e vermelha. Ou vermelha e preta. Ou eu posso tirar preta e preta. Isso é o que eu não quero. Então, eu posso fazer o que eu quero. Ou o que eu não quero e tirar do total. O que é o total? É sempre 100%. Ou seja, é o 1. Qualquer coisa, você volta no início do vídeo. Eu explico por que o 100% é 1. Porque você simplificou de cima com o de baixo, que são iguais. Nesse caso, aqui são 10 bolas. Então, o nosso inteiro é 10 em 10. Porque é um total de 10 bolas. Então, eu posso fazer 10 em 10 menos essa soma também. Eu calculo o que eu não quero e tiro fora. Só que eu estou vendo aqui que o que eu quero é mais fácil. Eu tenho menos contas para fazer. Então, eu vou pelo que eu quiser mesmo. Pelo que eu quero. Então, probabilidade de não tirar a bola preta. Então, eu posso tirar 2 azuis ou 2 vermelhas ou azul e vermelha e a ordem trocada. Ou vermelho e azul. Então, só tenho essas 3 contas para fazer. Então, vamos lá. Azul e azul ou vermelho e vermelha ou 2 vezes azul e vermelho. A chance de tirar azul é 5 em 10 e a outra 4 em 9. A chance de tirar vermelha e vermelha são 3. Então, são 3 em 10 e 2 em 9. Probabilidade de tirar azul, 5 em 10. E vermelha, alguma coisa em 9. Quanto? 3, porque eu não mexi na vermelha ainda. Vamos ver o que todo mundo corta aqui. Todo mundo simplifica por 2. Então, aqui sobra 2 e aqui sobra 5. Aqui também corta por 2 e dá 5. Aqui também corta por 2 e dá 5. Note que aqui não tem um 3 em cima. Então, se eu simplificar alguma coisa, eu vou ter que calcular MMC. Não tem mais nenhum em comum para simplificar, porque essa não tem o 5. Então, deixa desse jeito aí. O denominador é 45, 5 vezes 9. Aí, um mais aqui e outro mais aqui. Nessa primeira, sobramos 5 vezes 2, que é 10. Nessa segunda, 3 vezes 1, que é 3. E nessa aqui, 5 vezes 3, que é 15. 10, 13, 13 com 15 e 28. Então, dá 28 em 45. Essas são as chances, então, de não se retirar bolas pretas. Você veja, sim, que eu sempre faço bem devagar, justamente com esse intuito. Quanto mais rápido você tentar fazer, maiores são as chances de você se confundir. E probabilidade é mortal. Se você fizer uma confusão, já era. Tipo análise combinatória, né? Se trocar uma informação, acabou. O cara errou. Então, quais são as chances de tirar bolas de cores diferentes? Bom, vamos ver todas as diferentes. Azul e vermelha, ou vermelho e azul. Azul e preta, ou preta e azul. Vermelho e preta, ou preta e vermelha. O que eu não quero? Cor diferente, que são azul e azul. Vermelho e vermelho. Preto e preta. Então, eu posso fazer tudo menos essa soma, ou já somar isso aqui direto. Como a quantidade de contas é a mesma, então, eu vou optar por fazer o que eu quero mesmo. Então, vamos lá. Probabilidade de tirar cores diferentes. Posso tirar azul com vermelha, ou vermelho e azul. Azul com preta, ou preta e azul. E preta e vermelha, ou vermelha e preta. Então, duas vezes essa fração aqui, duas vezes essa fração aqui, duas vezes essa fração aqui. Ou guardo 2 no começo, igual matemática, e põe um parênteses em todo mundo. A álgebra não vai mudar, só porque aqui a gente está trabalhando com probabilidades. Vou chegar mais para cá e vou chegar mais para cá. Então, você pode fazer isso em uma boa, sem problema nenhum. Então, azul, cinco em dez. Vermelhas são três em nove agora. Azul de novo, cinco em dez. Pretas, duas em nove. Pretas, duas em dez. Vermelhas, três em nove. Perfeito. Aí, eu já posso fazer o seguinte. Como o 2 está multiplicando todo mundo, o 2, então, ele simplifica com todos os dez aqui. Aqui, posso fazer isso. E o resultado é cinco. Ou você pode fazer essa conta aqui, geral, e no final guardar o 2 para fazer a conta. Tanto faz, pode ser também, né? Bom, aí não tem três em todo mundo, não tem cinco em todo mundo. Então, se você optar por guardar o 2, você vai fazer a conta do jeito que está aqui. Dez vezes nove é noventa. Cinco vezes três dá quinze. Cinco vezes dois é dez. Duas vezes três é seis. Então, a gente vai ter o quê? Quinze com dez, vinte e cinco. Com seis, trinta e um. Trinta e um em quanto? Bom, o 2 simplifica com o 90, então, sobra quarenta e cinco, né? Então, dá trinta e um em quarenta e cinco. Está certo? Só por curiosidade, a chance de tirar a bola de cores diferentes. Trinta e um em quarenta e cinco. Então, a chance de não tirar bolas com cores diferentes, ou seja, bolas iguais, cores iguais vai ser o quê? Vinte e quatro em quarenta e cinco, né? Aliás, catorze em quarenta e cinco. Porque a soma tem que dar o quarenta e cinco, né? São complementares. Ok? Bom, agora vamos na número oito. Não, número treze. Isso é um x. Chance de tirar a segunda bola vermelha. Bom, o que é tirar a segunda vermelha? A gente tem duas situações. A gente pode ter azul e vermelha, preta e vermelha, ou vermelha e vermelha. Porque não diz que tem que ser somente a segunda bola vermelha. Então, a gente tem essas três situações aqui. Essas três situações, elas podem se fundir em uma só. O que seria fundir em uma só? Olha, eu posso tirar ou azul, ou preta, ou vermelha no começo, né? Ah, tá. Então, tanto faz. Só que tem um pequeno detalhe aqui que muita gente pode errar por conta disso. Quando você tira azul, você não altera a quantidade de vermelhas para tirar a segunda bola. E nem a preta. Então, essas duas aqui, elas estão no mesmo balaio. Só que se você tirar uma vermelha no começo, você altera a quantidade de vermelhas para tirar depois. Então, você não pode colocar as três de uma maneira só. Por quê? Porque, ah, posso tirar qualquer uma no começo. Então, eu posso tirar 10 em 10. Aí, o segundo... Aí, na hora que você for colocar o segundo aqui, beleza. Aqui é 9. Mas que número você põe aqui em cima? Você vai pôr 3 ou 2? Porque, dentro desses 10, pode ter a situação em que agora o V continua sendo 3 ou que o V se tornou 2. Ou seja, são situações diferentes. Então, você não pode aglutinar tudo numa só. Então, a sugestão que eu dou é isso aqui. Então, eu quero tirar a probabilidade. Eu posso tirar azul ou preta com a vermelha. Isso eu posso aglutinar numa só, né? Então, azul, vermelha ou preta e vermelha ou duas vermelhas. Perfeito. Aí, o que acontece? Eu posso aglutinar essa primeira numa só. Como assim, né? Porque, ó, posso tirar tanto azul quanto preta no começo. Azul são 5 e preta são 2. Então, a primeira aqui, ó, 7 em 10. Tanto faz. E a vermelha? 3 em 9. Ou, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, a chance de tirar a primeira vermelha é 3 em 10, né? E a segunda? 2 em 9. Tá vendo? Beleza. Então, agora, vamos simplificar. O 3 eu corto nas duas. Então, fica ótimo. E o 2 eu não corto nas duas. Então, a sugestão é deixar o 30 embaixo. Em cima aqui, sobramos com 7 vezes 1. E aqui com 1 vezes 2. Ou seja, suas chances são de 9 em 30. Lembrando que aqui, o exercício pediu para tirar a segunda bola vermelha. Então, isso aqui eu não posso multiplicar por 2 e nem esse, tá? Senão, a vermelha ficaria sendo a primeira bola, ok? Vou deixar isso aqui e vou copiando só o restante, ó. Então, agora vamos para o 14 e para o 15. Então, sempre que você for aglutinar tudo em uma situação só, tenta analisar se elas realmente possuem as mesmas características, se você não vai alterar o segundo sorteio, tá? Se alterar, então você não pode aglutinar em um exemplo só. Vamos lá. A probabilidade de tirar a primeira bola preta. Então, eu posso tirar preta e azul, ou preta e vermelha, ou preta e preta, né? Bom, então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Preta e azul, ou preta e vermelha. A chance de tirar preta são 2 em 10. Aí, eu posso tirar azul ou vermelha. Azul são 5, vermelha são 3. Então, aqui as chances são 8 em 9, né? Ou preta e preta. A chance de tirar a primeira preta, 2 em 10. Segunda preta, 1 em 9. Nesse caso aqui, eu poderia ter aglutinado tudo numa só. Por quê? Porque a preta que eu precisei tirar foi a primeira. Olha aqui, ó. A primeira preta são 2 em 10. Aí, o que vai sobrar? Uma preta, 5 azuis e 3 vermelhas. Ou seja, vão sobrar 9 bolas em 9. Aqui, ó. Põe 2 sobre 10 em evidência. 8 mais 1, 9 em 9. Então, nesse caso aqui, eu poderia ter aglutinado tudo numa conta só, tá certo? Eu fiz assim para poder te explicar isso, tá bom? Ó, então, 2 com 10 dá 5 embaixo. 2 com 10 dá 5 embaixo. 5 vezes 9, 45. Aqui ficamos com 1 vezes 8, que é 8. E aqui ficamos com 1 vezes 1, que é 1. 8 mais 1, 9 em 45. Só que 9 em 45 simplifica por 9, dá 1 quinto. 20% de chance, né? Certo? Qual a probabilidade de se tirar 2 bolas azuis ou 2 vermelhas? Aqui é bem direto, né? Então, é azul e azul, ou vermelho e vermelho. Vamos lá. Azul e azul, ou vermelho e vermelho. A probabilidade de tirar azul, 5 em 10. E a próxima, 4 em 9. A probabilidade de tirar vermelho, 3 em 10 e 2 em 9. O que dá para simplificar aqui com todo mundo? Por 2, né? 4 e 10 dividem por 2. Então, sobra 5 embaixo e 2 em cima. 2 por 10 também sobra um 5 embaixo. E acabou, não tem mais nada em comum para a gente simplificar. Já pus igual aqui. 5 vezes 9 é 45. Então, as duas vão ficar com 45. Aqui, 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 1 é 3. 10 mais 3, 13 em 45, certo? Bom, está acabando, hein? Vou pegar agora esses três aqui e fazer de uma vez só, certo? O pessoal pensa assim, geralmente os três últimos são os mais difíceis, né? Nada, mesma coisa. É só você fazer devagarzinho para não ter problema. Vamos pegar essas duas e depois eu separo a outra. Ó, qual a probabilidade, então, de a gente tirar uma bola azul e uma vermelha ou duas pretas? Ah, então vamos lá. Ó, primeiro vamos por partes. Quero tirar azul e vermelho. Azul e vermelho. E posso trocar a ordem, né? Ou duas pretas, ou seja, P e P. É isso. Então, vamos lá. Duas azul e vermelhas ou preta e preta. Bom, a probabilidade de tirar azul, 5 em 10. A probabilidade de tirar vermelha, 3 em 9. Agora, as duas pretas. Primeira preta, duas em 10. A segunda, uma em 9. Pronto. O que dá para simplificar? O 2 com 10, né? Nas duas, ó. Então, aqui sobra 5 e aqui sobra 5. Então, 5 vezes 9 é 45. Aqui em cima sobramos com 15. E aqui na segunda sobramos com 1, né? 15 mais 1, 16. Em 45, certo? Próximo aqui, ó. Qual a probabilidade de tirar duas bolas pretas ou duas vermelhas? Então, eu quero probabilidade... Opa, falhou aqui. Pronto. Probabilidade de termos P e P ou V e V. Bom, preta e preta. Ou V e V, vermelho e vermelha. Preta, duas em 10 e uma em 9. Vermelhas, três em 10 ou duas em 9. Pronto. Aí, o 2 simplifica com 10 nas duas, ó. Então, vai sobrar um 5 aqui embaixo. O 3 só corta na segunda, então, eu vou deixar quieto. 5 vezes 9 é 45. Aqui sobramos com 1. E aqui sobramos com 3. 1 mais 3, 4 em 45. Ou seja, é bem complicado atender isso que foi exigido aqui. E, por fim... Número 18. Chance de tirar duas bolas azuis ou duas de cores diferentes. Então, vamos lá. Então, eu posso ter uma probabilidade azul e azul. ou duas de cores diferentes. O que é a cor diferente? É tirar azul e vermelho, azul e preto, vermelho e preto. Só que não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Ou seja, então, eu altero a posição de todas elas. Tá certo? Bora lá, então. Vão ser quatro contas, ó. Azul e azul. Ou duas vezes azul e vermelho. Como esse 2 está multiplicando em todo mundo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou guardar ele e fazer a conta aqui, ó. Tá? Aí. Então, vamos lá. Azul e azul. Então, são 5 em 10. E depois, 4 em 9. Azul e vermelho. São 5 em 10. Depois, 3 em 9. Porque eu não tirei vermelho ainda. Azul e preto. 5 em 10. Não tirei preto ainda, mas tirei bola, né? Duas em 9. Vermelho e preto. Então, vermelho é 3 em 10. Não tirei preto ainda, mas eu tirei bola. E agora, a gente simplifica com o que der. Ó, aqui dentro, não dá para simplificar todo mundo ao mesmo tempo com alguma coisa. A não ser que seja o 2, né? Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? Ou seja, aqui embaixo vai dar 45 para todo mundo, ó. Então, aqui eu preciso fazer aparecer um 45. Aí, eu simplifico, então, o 4 com o 10, que dá 2 e dá 5, ó. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? 45 embaixo. Ó, em cima aqui, 5 vezes 2, que é 10. Mais 5 vezes 3, que é 15. Aquele 2 já foi embora, né? 5 vezes 2, que é 10. 3 vezes 2, que é 6. 10 com 15, 25. 35, 41. Nossa, mas as chances são muito grandes, velho. Claro, porque olha aqui o que você colocou. Ou duas razões, ou uma de cada. É muito fácil acontecer isso. A única coisa que você não quer que aconteça é o quê? Duas pretas ou duas vermelhas. Opa, então, tem outro jeito de fazer? Tem, eu vou fazer agora para você, para você perceber que vai dar a mesma coisa, ó. Então, vamos lá. Chance de tirar duas bolas azuis ou duas de cores diferentes. Então, a única coisa que não pode acontecer são duas vermelhas e duas pretas. Então, vou calcular a probabilidade aqui de tirar duas vermelhas ou duas pretas. Olha lá. Vermelha e vermelha ou preta e preta. Bom, vermelha e vermelha, 3 em 10. Tirei vermelha e tirei bola. Preta e preta, 2 em 10. Tirei vermelha e tirei bola. Não dá para simplificar tudo? Dá. Dá o 2 com 10 aqui, né? Nas duas, ó. Então, vamos ficar com 3. Esse aqui ficamos com 45, né? Mais 1. 4 em 45. Então, a chance de tirar o que eu não quero é 4 em 45. Então, o que eu quero? A probabilidade do que eu quero vai ser 1 menos, que é o total, né? Menos o que eu não quero. Só que esse 1 aqui eu vou escrever como 45, 45 avos, né? Que é o meu inteiro aqui que eu quero. Tem que coincidir com o denominador. Aí, 45 menos 4. 41, né? 1 em 45. Que é exatamente o que havia dado aqui, tá? Então, você pode optar pelo complementar. É isso que matematicamente a gente fala assim. A gente calcula o complementar e tira do total, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Deixo para vocês aqui o meu abraço e até a próxima. Bons estudos!